Uma novidade Deus vai trazer para a sua história, para a sua vida ter um novo sentido. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus aí, porque Deus manda dizer para você, estou trazendo uma novidade para a sua vida, para que a sua vida tenha um novo sentido. Então, comece já a agradecer o que está por vir e o que Deus vai colocar na sua mão. Existe um renovo chegando para a sua história. Você pode até estar fazendo cálculos e falar assim dela, mas já está quase acabando o mês, acabando a semana, acabando o ano. Não importa o tempo, Deus é dono do tempo. E Ele manda dizer para você, estou trazendo algo novo para a sua história, para a sua história ter um novo sentido. Porque não adianta você caminhar sempre com as mesmas coisas. Não adianta você querer ter resultados diferentes, sempre fazendo as mesmas coisas, vivendo sempre, todos os dias, do mesmo jeito. Então, Deus precisa trazer algo novo para a sua história, para que dentro desse algo novo, a sua vida tenha um novo sentido. E que dentro desse novo sentido, você venha viver um renovo. Então, tem que deixar Deus trabalhar, irmão. Tem que deixar Deus trabalhar. Então, Deus manda falar para você, dentro do propósito, eu vou continuar trabalhando e vou trazer algo novo que vai mudar a sua rotina. Vai fazer com que os seus dias tenham uma outra cor, um outro sabor. Você vai viver situações novas, você vai, sabe, experienciar coisas que até então você não tinha experienciado. Porque Ele está chegando agora para fazer uma mudança nesse processo que você está vivendo. E tem que deixar Deus agir. Se você mantiver o mesmo ritmo todos os dias, fazendo sempre as mesmas coisas, você não vai conseguir atingir nada diferente na sua história. E Deus quer tirar você de uma zona de conforto que não está te trazendo nenhum crescimento. Está te trazendo estagnação. Tem alguns irmãos e algumas irmãs aqui que dentro de uma zona de conforto negativa que você tem vivido, você só está tendo retrocesso. Você só tem tido retrocesso diante de uma zona de conforto. Só que Deus, dentro da misericórdia dEle, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer algo novo para a sua história. Para que você possa viver coisas diferentes com Ele. Viver um renovo. E nós não podemos ter medo do novo, irmão. Assusta, assusta. Mas se você ficar assustado, você não vai pegar o novo. Você vai continuar sempre caminhando com aquilo que é velho. E dentro daquilo que é velho, você vai ter sempre os mesmos resultados. E dentro de algo velho, de algo ultrapassado, de algo penoso, de algo cansativo, negativo, o que vai acontecer com você? Vai ter morte. Você não vai conseguir caminhar. Sua vida não vai fluir. A sua existência não fará nenhum sentido. Vai ser um processo de dor. E Deus não tem doença para você. Deus não tem estagnação para você. Deus não tem falência para você. Deus não tem um processo, sabe, destrutivo para você. Deus tem um processo de crescimento. Então, a gente receber o novo de Deus, irmãos, faz com que a vida da gente se transforme. Então, Ele vai fazer uma virada de 360 graus diante do seu processo. Você vai sair de um ponto e subir para o outro. Então, Ele manda falar para você, acalma em mim. Acalma em mim. Porque eu vou fazer algo surpreendente na sua história. Tem algo novo surgindo para a sua vida ter um novo sentido. Porque Deus não se agrada mais da vida que você está levando. Deus não quer mais que você fique no ritmo que você está ficando. Você não merece mais viver nesse cenário. Então, Deus está chegando com algo novo para que a sua vida tenha um novo sentido. para que Ele possa trazer para a sua história um grande renovo. Então, toma posse dessa palavra. E descanse em Deus. Deus sabe o que faz, irmãos. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que tira. Ele sabe o que traz. Então, acalma o seu coração. E fique com o seu coração aberto para o novo. Sabe, não tenha medo das novidades que Deus traz. Porque dentro da novidade, você vai conseguir ter um grande avanço na sua história. Toma posse desse renovo que está vindo. Sabe, já deixe o seu coração aberto. Fala, Senhor, me capacite para o novo. Me dê sabedoria para viver o novo. Me fortaleça para viver o novo. E não tenha medo de nada. Porque quando Deus fala que vai fazer, se Ele fala que vai trazer, Ele vai te fortalecer para que você venha receber tudo isso. Então, toma posse desse renovo que está vindo. E que Deus te abençoe no nome de Jesus.